Novembro azul, que novembro a gente sempre lembra, marcado pela campanha de conscientização a respeito da saúde do homem, claro, prevenção de doenças masculinas, principalmente, a gente vai trazer um especialista na área, também pra conversar conosco ainda durante essa semana, que é o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Canal 100, entrevista. Na linha conosco, a secretária municipal de saúde de Balneário Camboriú, Leila Crocomo, porque novembro, novembro azul, e nós tivemos uma ação muito especial, muito especial, que aconteceu sábado, né, uma atuação bacana, e claro, durante todo o mês de novembro, nós vamos ter ações em especial pra nossa saúde, a saúde dos homens. Leila, primeiro prazer te ouvir na edição do Canal 100 da Rádio Menina. Boa noite, tudo bem, Leila? Boa noite, irmão, boa noite para os ouvintes. É, o mês de novembro é marcado por esse mês de conscientização, né, eu acho que a saúde, tanto dos homens quanto das mulheres, é um ponto bastante importante, mas no mês de novembro a gente fala aí especialmente aos homens que fogem do atendimento aos médicos, né, você deve saber como é, os homens têm medo de procurar, mas acho que é um mês que a gente vai intensificar as ações aí, lembrando que todos, né, têm que se preocupar com a saúde e fazer aí essas prevenções. Perfeito. Teve uma ação especial nesse final de semana, Leila? Isso, a gente teve um atendimento no ambulatório lá de especialidades, né, a gente priorizou no NAI, no Núcleo de Atenção ao Idoso, a gente priorizou algumas consultas com especialistas, em especial a urologista, né, porque os homens, enfim, por vários motivos, por medo, por falta de tempo, acabam deixando, né, de fazer essas consultas. Então é importante que a gente esteja relembrando, priorizando, né, neste momento aqui, na medida do possível, mantendo o distanciamento, a gente tem que associar aqui as duas situações, né, mas que esses homens sejam atendidos para que seja encaminhado a especialista, pensando no todo, mas especialmente no urologista, que é a área específica, né, pensando no câncer de próstata, não só o TOC, que muitos homens não vão ao médico porque têm medo, hoje tem ultrassom, que é possível, o especialista está encaminhando, exames também de sangue, então é importante que se observar que a urina está com o jato mais curto, que está indo mais vezes ao banheiro, né, a gente chama de urgência urinária, então é um alerta para que os homens estejam pensando que talvez esteja um problema da próstata, né, então o clínico geral pode estar encaminhando para o especialista, mas é importante que a gente esteja todos os dias relembrando, priorizando aqui neste mês, então as consultas levando para esse lado, para que a gente veja aí a saúde dos homens, como é que está. Perfeito. Durante todo o mês de novembro, então, né, todas as nossas unidades, enfim, só fazer agendamento também, né, pré-agendados, né, Leila? Isso, não é demanda espontânea, né, eles têm que procurar a unidade de saúde para a gente fazer esses agendamentos para os especialistas, e também no CAPES, lá, que é o nosso Centro de Atenção Psicossocial, todos os homens que forem ter esta semana vão receber um kit de higiene, uma máscara também, porque, como eu falei, a gente pensa num todo, mas tem que estar sempre voltando para o coronavírus, protegendo e orientando aí nesse momento bastante delicado, então, fica a dica aí de que os homens podem estar procurando esse mês todo, né, especialmente agora, essa semana ainda, podem estar procurando uma unidade de saúde para ser encaminhado aí para o médico específico. Perfeito. Leila, outra questão sobre coronavírus, né? Como é que foi final de semana, segunda-feira, enfim, na tua área, na área de atuação, situação do coronavírus no Balneário Camboriú? Sim, a gente está num momento bastante preocupante, a gente já vinha alertando, né, vocês também, intensamente, que o vírus ainda não tinha saído, que era o momento de usar máscara, né, a gente vem constantemente falando. Então, a gente observou que subiram bastante o número de casos, mas a gente reforça toda situação, todo momento que a gente pode estar reforçando, é importante as pessoas se conscientizarem do cuidado de si, do cuidado do próximo, usar máscara, fazer higiene das mãos, os idosos, especialmente aí, as pessoas de grupo de risco, procurar um horário mais tranquilo para procurar o supermercado, né? Então, a gente vem falando isso, mas agora, neste momento delicado, em que subiram muito o número de casos e, consequentemente, o número de internações, é o momento da gente parar de novo, refletir e dizer, por favor, se cuide e cuide da pessoa que está próximo de você. Então, a gente está preparado, sim, a nossa estrutura do CEMATIC, né, do atendimento aos casos suspeitos, é importante também que as pessoas não vão por curiosidade, procurem realmente, quando necessário, pode procurar o CEMATIC, que é o anexo ao Rúdio Cardoso, lá que é o Centro de Atendimento e Acolhimento ao Covid, e também o Panações, o PA da Barra, né, as unidades que recebem também as crianças, porque tem um especialista preparado para isso, um local específico para fazer esse atendimento, essas duas unidades, né, e aí a gente está com essa situação de número de leitos, né, mas o RUT hoje, como você acabou de falar, a gente está aí com um pouco mais de 50%, né, mas a gente vem aí monitorando, acompanhando e estamos com uma estrutura aí preparada, não só de número de leitos, mas de pessoal, de medicamentos, enfim, toda a nossa estrutura está sempre atenta e preocupada com a situação que estamos enfrentando novamente. Leila Crocomo, secretária municipal de saúde de Balneário Cambriu, mais uma vez, obrigado pelas informações expressadas aqui, a edição do Canal 100 da Rádio Menina, uma boa semana, boa noite, Leila. Obrigado, Tigrão, e fica aí a nossa orientação de usar máscara e fazer a higiene das mãos sempre que possível. Obrigado, bom trabalho para todos nós, essa semana. Aqui, na Menina, canal 100.